Então cuidava, a mulher cuidava, mas gente, enquanto ela está lavando aquela roupa, o inconsciente dela está dizendo, eu amo meu marido. Ela está passando coisa boa para o marido. Ela não está só tirando o sujeiro, não, ela estava tirando o estresse. Por que esse povo da Roça não tem estresse? Vai lá no Biguá, na Barra, na nossa região, que a mulher teve lá 18 filhos, 22. Trabalhou a vida inteira na Roça, casa pobre, chão batido de terra, buscar água na bica. Vê se tinha tempo para ter depressão, não tem tempo. Mas também porque a vida conjugal era harmônica, um cuidava do outro. Olha como o marido punha a mão nas coisas da sua casa. Ele vinha lá da horta, passava lá, já trazia uma cabeça de alface que ele plantou, que ele cuidou. Era a mão dele, era canal de cura. Ele levantava cedo, ia lá e tirava o leite com a mão dele. Olha o toque de amor que tem. Não é uma coisa que eu vou lá e compro dentro de um saquinho, não. Eu tirava o leite. Ele lhe passava, o elo passava lá no galinheiro, recolhia os ovos com a mão. Ovos que depois iam ser fritos com a própria mão. E que coisa boa. Comer uma pratada daquele arroz da mãe da gente. Branquinho, soltinho, frito. Coisa boa. Bem temperadinho, caldinho de feijão. E um baita de um zoiudo, assim, um ovo frito. Fritado na banha de porco. Na frigideira. Ah, que vai jogando assim com a escumadeira. Você vai jogando aqui em cima, assim, e vai por urucã do lado. Nossa senhora. Aí depois você furia aquela gema, aquela gema amarelona, vermeada. De galinha caipina, não, essas galinhas pálidas, não, de grana. Isso aí que dá gripe na... A gripe do frango. Nossa, o frango não tinha gripe, não. Não tinha gripe, não tinha respirar, não tinha nada. Lá em casa eu nunca vi um frango com lencinho esfregado. Nunca teve gripe de frango lá em casa.